Quanto será que custa o novo Apple Vision aqui no Paraguai? Eu vou pegar um aqui pra gente fazer uns testes, mas fica comigo até o final porque eu vou contar pra você o valor dele. E será que é mais barato do que comprar nos Estados Unidos? E eu vou trazer dicas de como você faz pra poder economizar comprando o seu Apple Vision aqui no Paraguai e pra você também comprar caso você esteja viajando lá pros Estados Unidos. E o preço dele aqui no Paraguai, pessoal? 4.800 dólares. É, isso vai dar uns 24 mil reais. E aí, você tem coragem de comprar isso? Eu não tenho coragem de gastar nesse dia, não. Mas o meu amigo Matheus Kaiser tem. Então eu vou sair daqui da South Shop agora e vou usar e testar lá na casa dele. É o que eu vou fazer agora. E de lá eu falo as primeiras impressões, o que eu achei. Partiu. Tá aqui o bichão pessoal no estúdio do Matheus Kaiser. Só lembrando que ele tá colocando ele à venda, tá? Então, se você quiser, eu vou deixar o contato da lojinha dele aqui no Instagram que o Matheus vai passar esse produto. Então já tá no Brasil o produto, enfim. Vou fazer os testes, as primeiras impressões dele. Vocês viram que eu vim lá da South Shop. Vamos ver, eu tô ansioso pra saber. Cara, mas é caro esse brinquedo, né, gente? Isso aqui é brinquedo pra gente grande. A bateria dele é externa, justamente pra deixar o produto um pouco mais leve. Mas ainda assim ele é pesadinho. Mas eu preciso usar com a bateria pra... Precisa. Isso é um desconforto que tem dele, né? É, eu não me incomodo tanto. Na verdade eu achei até uma boa sacada. Você pluga o conector aqui e a bateria vai no seu bolso. Vai no bolso. Como se fosse um celular que estivesse no bolso, né? Exatamente. A grossura é de um celular. Peso também. Também. Beleza? Sim. Tem um pontinho aqui, você encaixa aqui. Gira e já tá preso. Aí agora ele vai ligar, você tira a proteção e espera um pouquinho. Enquanto isso, Luciano, aqui tá a caixa dele, é bem grande, tá? Aqui tem uma Light Seal, vai direto no seu osso, tá? Esse aqui é o tamanho que vem com ele, tamanho W normal. Aqui, ó, eu troquei, na verdade, o original por um W mais, que também vem na caixa. Então vem dois, tá? Essa parte vai direto no seu osso. Você pode tirar, beleza? Tudo preso magnético. Quando eu fui na loja da Apple, eles me ensinaram, não pega assim, porque essa parte, ó, ela sai, então o produto pode acabar caindo. Então o jeito certo de pegar é sempre por aqui, entendeu? Pô, tem que ter bem cuidado mesmo, né? Tem que ter cuidado, né? Aí aqui tem o guia rápido, tá aqui dentro, as informações, é um livro até que grandinho aqui. O paninho polêmico da Apple aí, de 20 dólares, que eles vendem separadamente. E aqui tem escrito a Vision Pro, que dá algo mais exclusivo pra ele. Não sei se deu pra ouvir ali, mas ligou, né? Fez um barulhinho e agora a gente vai configurar aqui pro Luciano. Tem que colocar primeiro em mim pra configurar pra um guest user, né? Pra um usuário convidado. Senão ele não vai conseguir utilizar da maneira correta. Tô pagando uma grana aqui pra poder usar isso aqui, gente. Você não sabe quanto que ele me cobrou só pra eu deixar fazer isso aqui. Vocês não têm noção, entendeu? Já vi vários memes da galera zoando com isso. Virou muito meme isso. É. Então eu vou tirar o óculos aqui. A posição correta de segurar aqui mesmo, né? Você coloca na parte direita, aqui em cima da sua orelha, vai ter um dial pra você rosquear aqui. Aqui. Isso. Você gira até fixar bem no teu rosto. Foi feito. Eu tô vendo aqui, ó. O que você tá vendo. As pessoas também conseguem observar. Você tá vendo um símbolo de óculos, né? E ele pede pra você apertar e segurar esse botão aqui. Ficou verde. Isso. Seguro. Pô, agora eu tô te vendo. Beleza. Tá vendo? Agora ele pede pra você apertar mais uma vez. Pressione o botão mais uma vez pra ele fazer a configuração dos seus olhos. Beleza? Aí pede a mãozinha. Não sei se dá pra ver bem no dedo no monitor. É. Olhar no ponto e fazer esse movimento com os dedos. É bom que eu vejo se a minha labiritite vai começar a atacar, sabia? É sério, é bem interessante. Se você olhar pro computador, você vai ver que eu tô conseguindo te ver. Ver tudo o que você vê. Correto. Você me vê em mais uma imagem mais HD, né? Exato. Dá a sensação de tá pixelado, assim. Sabe aquela imagem assim que você esticou a foto e aí a foto tá meio que os pixels aparecendo, meio estourado, assim. Ou então que tá com uma nuvenzinha, como se estivesse garuando. É, porque não é uma transparência, é uma câmera. Inclusive, se você olhar pra janela atrás de você, como é que ele reage? Caramba, é. É, ficou... É uma câmera, né? É melhor que uma câmera normal. Parece que eu tô dentro da câmera, a verdade é essa. É muito louco isso. É louco. Aperta o botão que você tinha apertado pelos seus aplicativos. Apareceu. Opa! Abre o aplicativo de fotos. O de fotos. No canto esquerdo, inferior, que é uma opção, é panorama. Ok. Beleza? Abre essa foto aí dos Estados Unidos, do barco, tanto faz. Uau! Que isso, cara! E detalhe, essa foto foi tirada com o iPhone eu mesmo que tirei há alguns anos atrás. Mano, isso é... Isso é muito louco, cara. Cara, parece que eu tô num simulador daqueles da Disney, que a gente tá totalmente imerso. Eu tenho aqui... Cara, olha isso. Vou falar pra você de coração que a minha ilha Beritite já tá atacando, já. Só pra você ter uma ideia. Abre o Safari, por exemplo, na barrinha... Ah, tá, eu tô vendo aqui. Você pega ela e coloca pro lado. Pode botar pra um lado aqui? Onde você quiser. Agora tem os fotos, você vai dar pro lado, o navegador tá ali. Ah, legal. Ah, caraca, ficou multitela de trabalho. Isso, você pode criar várias telas, essa é a magia. Pesquisar, vamos botar aqui. Como é que eu digito? Aqui? Olha o teclado. Ah, maluco. Cara, que maneiro, parece que eu tô no cinema. Que experiência top. Muito bacana. Pena que é muito caro pra ter essa experiência toda. É óbvio, não é uma coisa barata, né? O que eu posso dizer? Questão da Labritint. Você tem Labritint? Não, não tem. Não tem? Então eu senti claramente. Mas valeu demais. Agora, é óbvio que é um investimento pra quem realmente é rico. É uma coisa high-end, é uma coisa exclusiva. Não é pra qualquer um. A verdade é essa. Se você for no Paraguai, você tem a opção de comprar lá na Sal Shop, né? Que eles vendem, tem disponível. E se você for nos Estados Unidos, não esqueça de usar o cartão da Nômade. Vou deixar o meu cupom em Master E20, que acho que é a melhor opção pra você poder adquirir lá na Apple. Eu usei a Nômade. A Nômade. Nesse caso, que é um produto muito caro, tem que mandar pra Delaware, não dá pra mandar e pagar o imposto dos Estados Unidos. É, eu morri 200 dólares de imposto. De imposto. É muito dinheiro. Então eu vou dar a dica da Go Box, vou deixar aqui pra você abrir sua conta, manda pra eles. E aí depois você pode mandar pra Miami e retirar em Miami sem pagar o imposto. Essa é a dica. Use o cupom Master E20 pra abrir a sua conta Nômade. E caso o Matheus venha realmente desfazer, eu vou deixar a lojinha dele aqui no Instagram. Ele tem uma lojinha que ele sempre coloca os produtos que ele vende e tal. E aí você pode negociar com ele lá e só que tem a agradecer, meu querido. Obrigado por ter cedido. Voltei pra Cell Shopping, depois de fazer os testes lá na casa do meu amigo Matheus. Lembrando que aqui a Cell Shopping, ela é autorizada a resell. A assistência técnica oficial da Apple em todo o Paraguai fica aqui na Cell Shopping. Então você adquirindo os produtos aqui, é tudo original, também garantia de um ano. Apple é o Apple, não tem problema. E se você quiser comprar produtos do Paraguai que eu faço review e análise, aqueles produtos open box que eu abro e fico com eles um tempo e depois passo. Às vezes tem produtos lacrados, produtos novos, cupons de desconto pra você comprar eletrônicos entre o nosso grupo, são dois. O segundo é pra turismo, pra você se dar bem aqui na fronteira, comprar nas lojas certas, ter desconto em hotel, reserva de carro, atrativos. Tem um grupo que você entrou, comprou e você ganha mimos, drinks, sorvete. E o meu guia sai de graça, você comprando com a Carolina dentro dos grupos. E se quiser comprar o meu guia, R$29,00. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!